Agora que você resolveu ficar de plantão aqui na clínica, eu posso pelo menos vir te visitar nas horas de folga? O Messias Vietel não é tão longe daqui. Pode, só não quero que a mamãe descubra. Ela pode ficar ainda mais perturbada. Tá bom. Tudo bem, eu também vou tentar ser discreto. Eu peço pra te chamarem na recepção assim que eu chegar. Acho que agora é melhor você ir embora. Boa noite. Me maltrata. Me maltrata, Isabel. Isabel. Não esquece que eu te amo muito. Eu também te amo. Eu tô morrendo. Eu tô muito saudável. Gosto tempo que eu fico longe de você. Eu nunca me senti tão sozinha. Isso nunca mais vai acontecer. Nunca mais, eu juro. Ai, parece que os anjos me ouviram. Nós estamos juntos de novo. Eu faço um abraço forte. Eu vou te proteger. Vai dar tudo certo. Estamos juntos. De novo. Meu amor. Meu amor. Fala! Fala de uma vez que eu tô perdendo o saco. Tudo bem. Tudo bem, eu vou falar. Mas antes você vai ter que me soltar. Primeiro me solta. Primeiro vai ter que me contar. E quem garante que você vai me soltar depois? Ninguém. Eu nunca cumpro as minhas promessas. Vai, fala. Eu sou cunhada da Isabel. A tua ex-filha. Claro. Mulher do flageladão. Mulher do prefeito, minha filha. Primeira dama. Foi a anta nordestina que te mandou, não foi? Claro que não. É claro que não. Encontrei que você é nessa clínica por uma coincidência dos deuses, meu amor. Eu também tô internada aqui. Pra fugir de um flagrante. Qual foi o crime? Homicídio. Ah, até que enfim. Alguém nessa família que presta. Depois você vai me contar essa história, tá? Você vai me contar essa história todinha. Prometeu e cumpriu, hein? Tá vendo que eu posso confiar em você? Homicídio, ó. Eu matei um homem. Um incidente lamentável. Como? A bala. É isso que você tá fazendo aqui? Foi pra isso que você veio aqui? Pra me matar? Foi. Fala, sua bruá caseda! Fala! Fala, sua bruá! Chega de paranoia! Eu não tô aqui pra te sacanear, não, Nazaré Tedesco. Eu tô aqui pra te propor um pacto. Um pacto? Eu também odeio a anta nordestina. Quero mais aquela Sidane. O flageladão que tem marido que é filho dela. Eu vim amando dele. Sacou? Depois eu te conto essa história direitinho. Nos mínimos detalhes. Mas não agora. A tua filha saiu e pode voltar a qualquer momento. A Isabel veio? Ela veio comigo. Você viu, Isabel? Eu tenho que ir. Não se esqueça, hein? Um pacto. Eu? Você? O que é o flageladão contra a anta nordestina. Claro. Te dedico, Nazar. Volta a te procurar. Me liga depois. Vou fazer o possível. Eu não sei como é que é o esquema aqui da que liga com o telefone. Ah, liga a cobrar. Eu aceito. Que liga, hein? Já que é a mãe do seu filho, quem vai estar falando? Ah, não. Não fala isso que a minha pressão cai. Eu... Só você mesmo, Edgar. A mulher fala que tá grávida e ele desmaia. Foi de felicidade. Eu vou ser pai. E pai de um filho seu. Não, você sabe. Eu sou bobo, atrapalhado e apaixonado por você, não sabe? É por causa disso tudo que eu te amo. Eu preciso contar pro Viriato, pra Duda. Aliás, eu preciso voltar pro restaurante também. Eu prometi que ia voltar pro jantar e tá todo reservado. Não vai dar mais uns negócios, hein? Agora você vai ser pai de família. Bom, e você é o melhor. O melhor. Eu vou correndo, então. Que eu te amo. Ai...